é perrengue olha o ratinho comendo a pizza na vitrine ó ó ó o ratinho não é brincadeira olha o ratinho cadê o outro tá comendo a pizza inacreditável ali ó é inacreditável lá vai de um lugar para o outro dá uma olhada ele gosta dessa que é portuguesa ele come bacon o amiguinho dele lá atrás ó ó lá agora ele vai no bacon